Este é o marco do teu nascimento Foi teu povo querendo obter Tua história, teu próprio monumento Tua glória, teu próprio poder O domínio de Oden fadigava teu ser Mas o teu lema foi sempre vencer Pois desde a era em que foi construída a estrada Tua terra foi colonizada e alcançamos Elevante urbanização, só te faltava a libertação Em prol do alvo, uniu-se o fogo em corrente feroz Instalando em teu centro o teu coração Dando mais vida ao clamor de tua voz Sobrevinda, almejada, emancipação Livremente pudeste avançar Ao trabalho, ao progresso, à evolução Para o teu povo sofrer e honrar Surpreendente conquista teu solo Alcançou que tua fama e longe chegou Tua cultura e ventura revela o valor De teu povo que é como o dor De repano arrogante e riquezas Além para provar tua força também De teu solo fértil Emana frutos que a todos sustêm Elevando o bem básco à grandeza O reino forte teu povo detém O estandarte que teu mastro ostenta Simboliza o progresso eficaz Emergente da alma de teu povo Por anel de amor e de paz Teu lindo céu e teu verde tão puro Revela a glória que tem teu futuro Salve a fonte serena que a ti batizou Limitando teu grande esplênguo Através de nascente muito forte Marcando tua existência ao norte Teu nome aflui Comparando com as águas de um mar Pra vir honradamente É sua e do rio Teu nome aflui Ilustremente por todo o Brasil Comparando com as águas de um mar Pra vir honradamente É sua mãe do rio Comparando com as águas de um mar Comparando com as águas de um mar Comparando com as águas de um mar